A gente está fazendo queima na parede para dar aderência na parede e 15 na peça. E aqui a gente está fazendo a compactação com ela justamente para isso, para não precisar fazer o arraste, você compacta com ela e ela vai, conforme você vai vibrando, a argamassa vai cedendo e vai chegando e aí depois você trava no clipe. Então pessoal, o arraste é para quando você não tem uma ferramenta igual essa, que é a vibração. Se você não tem, está em uma marca de borracha, tranquilo, você põe a peça aqui um centímetro afastado, arrasta, volta, arrasta e encosta. Em cima a mesma coisa, arrasta para cima e para baixo, os cordões vão dar uma desmanchada e você acaba de compactar na marrita de borracha. Se você tem uma ferramenta dessa aqui, você colocou a peça aqui, você vai passando ela na peça, ela vai automaticamente, por vibração, fazer a argamassa ceder e preencher todo o espaço. Beleza?